E o Alcides? Boa noite, meu amigo. Aqui é o Alcides, carioca. Beijão. Caramba, fiquei impressionado com o início dessa sua live aí, com esses casos relatados aí, né? Caramba, é de ficar abismado, cara. Como os jovens de hoje realmente não sabem interpretar texto nem comunicação, cara. É impressionante, tá? Eu convivo com isso diariamente, cara. Trabalho com jovens que, olha, é de você se assustar. E aí vai ser a geração que vai governar o país futuramente, né? Quem sabe? Então a gente tem que ficar preocupado mesmo, né? Caramba, eu acho que o teu papel é fundamental, cara. Em falar... Eu acho que uma coisa que tem que ser dita é o seguinte. Alguém, quando nasce, já nasce andando e correndo? É isso? Caramba, tudo na vida tem o passo a passo, né? Eu acho que essa geração de hoje quer pular etapas, quer queimar etapas. Não é isso, cara? Eu acho que pra você pegar uma moto de alta cilindrada, você tem que ser um cara que já tenha pilotado moto durante um bom tempo, que já tenha pilotado uma cilindrada intermediária, né? De média. Agora, já querer pegar uma moto de alta cilindrada, cara, isso é um risco muito grande. Não só um risco pra ele, sabe? É um risco pra sociedade, cara. É uma arma na mão dele. Então quando você fala em morte, você já tá guardando sua vaga no inferno. Isso tudo, cara, é pra chocar mesmo. Eu acho que os seus recados, a sua forma de comunicar é fantástica, cara. Pra essa geração de hoje, só dessa forma. E mesmo assim, eles não entendem, entendeu? Um recado tão direto e não é entendido, entendeu? Você não proíbe que a pessoa, por propósito, Desde que ela use moto de alta cilindrada. Desde que ela tenha experiência pra utilizar, entendeu? Então, cara, deixa o meu abraço aí. Não tenho nenhuma dúvida aí pra esclarecer, mas fiquei abismado com esse início da tua live. Um grande abraço. Um beijo, Alcides. Você não tem noção dos absurdos que eu leio. Todo dia. Eu abstraio muita coisa, né? Que é irrelevante. Mas quando eu vejo que o troço descamba pra a sensibilidade ao extremo do jovem de hoje, que é uma sensibilidade exacerbada, eu acho que as pessoas têm que ser sensíveis. E eu acho que o legal dessa geração é que eles são mais sensíveis. Eu acho isso legal, gente. Eu não acho que tem que ser como a minha geração, que era estúpida. A minha geração é formada por estúpidos. Anos 80, você não podia voltar espancado de casa. Você tinha que espancar alguém. Você tinha que bater no coleguinha. Se você chegasse em casa apanhado, você tomava porrada dos pais. Era uma geração que apanhou em casa. Eu nunca bati nos meus filhos. Nunca tô... Nem grito com os meus filhos. Nunca. Nunca gritei com os meus filhos. Acho que a única vez que eu falei um pouco mais alto foi com o João. Quando o João, bebê, ele começou... Sabe o bebê quando começa a bater a cabeça na parede fazendo birra? Acho que alguém já teve... Já tem filho que já fez isso. Você faz, não, não pode. Aí a criança começa a querer bater a cabeça na parede pra chamar a atenção. Foi o único ar que eu dei mais alto pra João e ele chorou. E aí eu fui. Ah, eu gracei. Eu fiquei todo... Meu Deus, gritei com o meu filho. Acho que foi a única vez. E nunca fiz isso. Nem com a minha filha, nem com o meu filho. Sequer com o meu irmão, que eu criei como filho também. Nunca toquei o dedo em Filipe. Então, é uma geração mais sensível. É uma geração que, ainda bem que são mais sensíveis. São mais sensíveis que eu falo, gente. Não é de fresco, não. É de ter mais sensibilidade pra algumas coisas. Que nós, mais velhos, 30 e poucos, 40, 50. Nós fomos criados na base do cabo de vassoura. Do chinelo. Chinelo da mira laser. E eu não vejo mérito nisso. Eu não acho que a gente é melhor do que a outra geração. Mas o que acontece? É que essa geração, eles não querem prestar atenção. Não é porque eles têm TDAH, não. Isso é desculpa. Tem gente que tem TDAH de verdade. Então, quando a gente vê um monte de pessoas aqui na rede social falando Ah, porque eu tenho TDAH. Isso aí acaba generalizando uma parada e normalizando o que não é pra ser normalizado. É um problema que pessoas têm isso. Tem pessoas que realmente têm TDAH. Tem pessoas que realmente têm problemas com isso e que precisam ser tratadas. E isso fica banal, banaliza. Eu vejo criador de conteúdo velho como eu falar Ah, porque eu tenho TDAH. Aqui TDAH eu quero, rapaz. Você tem falta de atenção mesmo, normal. Você não tá com alguma situação que você tá... Ou fez cagada. E aí falam uma parada dessa. Ou seja, quem tem TDAH de verdade acaba entrando no hall comum. E não pode ser assim. E eu sempre digo que essa geração TDAH, não pra desqualificar quem tem realmente TDAH. Ou pra quem tem, por exemplo, autismo de verdade. Hoje todo mundo é autista, né? Ah, porque eu sou autista. Não, gente. Tem gente que tem autismo mesmo, de verdade. Que descobriu depois de adulto. E que tem problemas sérios de socialização por causa disso. E acaba normalizando a parada que não pode ser normalizada. Então, a culpa é de quem permite isso ser falado, ser dito. Pais que permitem os próprios filhos falando, sabe? Ah, não tem TDAH nada, meu amiguinho. Você não tem nada disso. É um assunto sério que deve ser respeitado. Porque prejudica quem tem mesmo. E é uma geração que não sabe interpretar porque são preguiçosos. Eles não leem. E eu não gosto de dizer isso pra humilhar essa geração. Porque vocês, geração Z, vocês são a geração que tem mais acesso à informação do planeta. Vocês têm acesso a tudo. Vocês podem ler as grandes obras, ouvir tudo de forma até gratuita. Coisas que a gente não tinha essa capacidade. Eu, quando eu... E eu não tô falando porque eu sou melhor do que vocês. Mas, por exemplo, se eu quisesse ler, ter alguma informação... Isso quando eu era adolescente, tá? Eu não tô falando quando eu era jovem, adulto. Tô falando da adolescência. Se eu quisesse ler coisas sobre a história brasileira, ou algum fato histórico, eu tinha que ir pra biblioteca pública da minha cidade. Ou na biblioteca da minha escola. Não tinha internet, galera. Não tinha esse troço, não. Não tinha como você ter acesso rápido, na mão. Assim, eu quero saber o que aconteceu na Guerra do Peloponeso. Eu tinha que ir na biblioteca, saber o que é isso, pra buscar lá, na história geral, pra saber o que que era a Guerra do Peloponeso. E aí? Hoje não. Você vai aqui, você escreve o que que é isso. Então é uma geração que tem realmente a facilidade. Isso é uma coisa boa. Mas eu vejo que, ao mesmo tempo, eles cagam pra isso. Eles querem tudo rápido, tudo mastigado. Por exemplo, tem gente aqui que pergunta assim... Eu ignoro, tá? Eu ignoro. Eles dizem assim... Qual o preço da peça? Bota nos comentários. Alguém sabe me dizer aí o preço da peça? Ou então pergunta... Tio Chico, qual o preço da peça? Da badeade? E eu olho e falo assim... Que desgraça, velho. Dá vontade de mandar pro inferno. Mandar pra outro lugar, né? Na realidade. Porque o inferno é pouco. Mas eu não respondo. Porque eu vou gerar... Eu vou partir um coração. Mesmo o intuito sendo perder inscritos, eu vou partir um coração. Então eu prefiro não falar nada. Minha esposa é o meu... É o meu... Calmante. Porque eu chego e falo assim... Meu Deus do céu, olha que desgraça. Ela... Calma, Sepúlveda. Calma, meu amor. Faz parte. E eu fico assim... Meu Deus do céu, olha que desgraça, velho. O cara tá perguntando quanto é que é a peça. E aí você vai aqui, demônio. Filho do demônio. E digita. Ou liga pra concessionária. Pra concessionária, qual o preço da peça? Ou manda um WhatsApp pra concessionária. Ele pergunta pra quê? Porque é mais fácil. E eu... Eu sou oráculo? Eu não sou oráculo, não. Eu não sei o preço da peça. Pior é quando eles perguntam coisas mais absurdas ainda. Entendeu? E são geralmente... Ou geração Z. Ou pior, quando eles interpretam errado o que você fala. Ou quando dizem coisas que você nunca falou. Eu nunca falei isso, meu amiguinho. Eu nunca disse isso. Por isso que às vezes vocês veem meu conteúdo e eu, em alguns momentos, eu ser redundante. Eu volto, repito. Não é porque eu sou redundante. É porque eu estou enfatizando. Hoje mesmo eu fiz uma explanação sobre a Bajad e o efeito Bajad e as 30 motos da CB300F. Eu falei duas vezes. Eu falei no início e depois fechei a minha análise falando de novo da CB300F, entregando 30 motos numa hipotética situação. Por que eu falo duas vezes? Pra reforçar. Porque eu sei que a turma que assiste até 30 anos, eles não entendem. Não fixa. Não fixa. Então você tem que falar duas, às vezes três vezes. E falando. Vou repetir. Pra galera. Isso é a didática. Eu aprendi porque eu sou um comunicador, galera. A minha formação é essa. Eu estou falando aplicando técnicas. Não é porque eu sou melhor do que ninguém. É porque eu quero que as pessoas fixem isso. E assim como um professor ou professora, que eu sei que tem muitos aqui, eles utilizam essas técnicas. Pra fixar. Mas o problema é que uma geração que assiste vídeo vertical de 30 segundos, como é que você vai explicar uma tese pra uma galera que assiste vídeo de 30 segundos e que está sendo educada dessa forma? Como é que um professor vai explicar todo um fato histórico ou explicar um tema de uma aula de literatura ou de língua portuguesa? Eu, na minha época de escola, e eu, infelizmente, galera mais jovem, eu não tô falando de saudosismo não, mas são as referências que eu tenho que é a minha vivência. A gente, os professores de literatura, de português, eles pegavam letras de músicas e a gente tinha que interpretar essas músicas, a gente tinha que ouvir a música e interpretar. Isso fazia parte da minha aula de literatura ou de língua portuguesa. Eles colocavam músicas pra gente poder interpretar. Imagina essa turminha, hoje, e eu não sei como é que os professores fazem isso. Imagina um professor de geografia tentando explicar a geopolítica, hoje, pra uma galera que tá assistindo tudo na vertical e que dura 30 segundos a 1 minuto. E é tudo pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. É difícil você manter a atenção dessa turma, a não ser na força bruta. Então, o que que eu utilizo? Quais são as ferramentas que eu utilizo? O humor, o sarcasmo, o cinismo, eu sou um cara cínico. Então, eu faço de tudo isso, de uma forma pra prender a atenção de vocês, de uma forma lúdica, mesmo que seja desta forma aqui, mesmo que seja assim. Aí, eu pego isso aqui, ó. Aí, eu compro o chifre do demônio. Eu boto o chifre do demônio. Eu peço pra você que não gosta de ouvir a palavra demônio, bota o copo na frente do monitor. Tem um frangolito também, ó. E aí, eu tenho que dançar igual os TocTocers. É ridículo. Eu sei. Mas é a forma que eu tenho pra poder acessar essas desgraças. Esses filhos do demônio, que somos nós, né? Os demônios somos nós. Porque são nossos filhos hoje. Então, eu vou deixar o chifre do demônio. E aí E aí E aí